Que baita de noite que eu tenho, que eu sou linda, que eu sou linda Falar na sua boca, onde está o que eu tenho, que eu sou linda Princesa, a deusa da minha família, que eu sou linda da minha alegria Nos meus sonhos quero subir, pois é verdade, a deusa da minha alegria Não é dojo, não é dojo, não é dojo, não é dojo, não é dojo Acontei o corpo de Deus, que eu sou linda A deusa da minha alegria, que eu sou linda da minha alegria Nos meus sonhos quero subir, eu sou linda Princesa, a deusa da minha alegria, que eu sou linda da minha alegria Princesa, a...